Senhor, cada vez que subo numa moto, eu sinto a liberdade e ao mesmo tempo tenho medo de encontrarte um desses caminhos perplexos do mundo. Como eu sou frágil diante da natureza e ao mesmo tempo me sinto forte e dono de mim quando estou numa motocicleta. Mas Senhor, não quero perder minha vida num desses momentos. Quero que o guidão de minha moto esteja sempre firme em minhas mãos. Que o capacete que me protege a cabeça seja a segurança de que preciso e que Tu, Senhor, seja minha proteção permanente. Perdoa-me, Pai, se por vezes abuso da liberdade que me deste e corro alucinado ou me perco nas emoções da velocidade em busca de respostas. Permita que a cada dia eu possa sentir a Tua presença na brisa que recebo no rosto, na velocidade e na superação de meus próprios limites e na responsabilidade da vida que Tu me deste. Quero sentir Tua presença protetora e amiga, pois sei que estás comigo como meu caroneiro. Protege, Senhor, nossas vidas e acolhe junto de Vós os companheiros que já partiram e que eles possam viver as alegrias de estarem convosco e que nós tenhamos a esperança de um dia também encontrá-los. Protege, Senhor, por intermédio de Nossa Senhora Aparecida, nossas motos, nossas vidas, nossos caminhos, para que na certeza de Tua presença possamos dar-te glória e louvor para sempre. Amém. Música